Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí, beleza? Pessoal, hoje um vídeo diferente, vocês viram aí no título que eu coloquei, eu queria trocar uma ideia com vocês, queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários desse vídeo, a sua opinião, o que você acha aí a respeito desse tema, tá? Vamos lá, Hot Wheels, e aí, falando de todas as miniaturas, tá? Não só Hot Wheels, como Jada, Maisto, qualquer marca, beleza? Eu até separei aqui, fiz algumas anotaçõezinhas para a gente discutir durante esse vídeo. Vamos lá, você acha que Hot Wheels, né? E aí, puxando mais para os dias atuais, tá pessoal? Você acha que Hot Wheels é um investimento? Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que sim, tá? Por quê? Muitas vezes, pessoal, a gente, nas nossas vidas assim, você vai ter uma hora que você vai precisar de algum recurso, né? Você vai precisar se desfazer de algumas coisas na sua vida, e aí, por inúmeros motivos, por vários detalhes, vários acontecimentos aí do nosso cotidiano, e você vai precisar, de alguma forma, levantar uma grana, levantar um dinheiro, levantar um capital, certo? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? São as miniaturas, né? Eu acho que grande parte das pessoas, dos colecionadores, pensam dessa forma, tá? Por isso que eu quero que você deixe a sua opinião. O que que eu separei aqui para falar para vocês? Então, se você pesquisar aí, no dicionário, né? O que que é investimento no dicionário, tá? Eu anotei aqui, ó, vou ler para vocês, ó. No dicionário investimento, aplicação de recurso, então, vamos lá, o primeiro ponto, aplicação de recurso, o que que é isso? O dinheiro que você vai lá e paga nas miniaturas, certo? É, tempo, né? O tempo que você gasta para adquirir, né? Adquirir os bens, adquirir as miniaturas, né? O seu esforço, né? Ou seja, o tempo, né? As suas caças, o tempo que você gasta andando, o seu esforço realmente emprenhado naquilo ali, né? E a fim, então, vamos lá, aplicação de recurso, tempo, esforço, a fim de se obter algo no futuro, certo? Então, tá aí, esse, no dicionário, é o significado de investimento. Então, pessoal, com isso, o que que a gente pode deduzir? Que, na minha opinião, tá? E assim, eu deixo isso bem claro, é, as miniaturas realmente, cara, se você for parar para pensar, é uma forma, sim, de investimento, né? Primeiro, é, e aí eu falo de mim, tá, pessoal? Eu não sou vendedor, né, de miniaturas, eu coleciono porque eu gosto, acho bacana, então, assim, eu não, não tenho isso como uma fonte de renda, né? Vamos dizer assim, já vendi muita coisa, tá, vira e mexe, eu vendo, igual eu falei, se você precisar de dinheiro, se você precisar se desfazer de alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa mente, cara, é, são as miniaturas, não tem jeito. Então, vamos lá, é, deixa o like, tá, se inscreve aí, e aí, pesquisando, né, em, em alguns, alguns livros, algumas coisas na internet, ó, investimento é qualquer gasto, né, gasto financeiro ou aplicação de recursos, ou seja, dinheiro, né, que produzam retorno no futuro. Então, isso é o que, pessoal? Quando você vai aí na americana, né, quando você vai nas lojas comprar suas miniaturas, e aí você guarda pra depois você pensar em revender, em investir, isso é, sim, um investimento, cara. Eu acho que muita gente também, não generalizando, né, mas muitas pessoas, elas têm meio que um preconceito de, da galera que compra muito, né, por exemplo, o cara vai lá na, 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 na gôndola, acha 10 Cucombi, um exemplo, o cara compra as 10, deixa guardado, porque lá na frente ele acha que, que pode ser que ganhe um dinheirinho com isso. Cara, não é crime fazer isso, certo? Então, isso é uma forma, sim, de investimento, cara, ainda mais hoje em dia, né, o colecionismo, ele mudou demais, pessoal, tem que botar isso na cabeça, tá? Então, ó, vamos lá, um outro, um outro conceito, né, que eu até anotei, ó, de maneira ampla, o investimento, né, é um desembolso, né, ou seja, você vai tirar uma grana do seu bolso pra investir em alguma coisa, então, ó, é um desembolso em que há uma expectativa de certo ganho, né, uma valorização no futuro. Então, é isso, cara. Pessoal, eu quero que vocês comentem e, e aqui, nesse vídeo, resolvi fazer porque tá, tá muito aflorado, né, esse tema hoje em dia no colecionismo, tá, e resolvi fazer esse, esse vídeo aí, vídeozinho rápido, quero que vocês comentem, quero que você deixe a sua opinião, tá, se você vê dessa forma, tá, porque, pessoal, é, hoje em dia, cara, não tem jeito, hoje em dia o colecionismo, né, até o pessoal que é mais das antigas aí tem um pouco de preconceito com isso, né, mas é, cara, investimento sim, cara, né, igual eu falei, pessoal, quando você precisar de uma grana, é, você precisar de um, de um dinheirinho extra, você vai se desfazer da coleção, entendeu? Como eu já vi vários amigos, eu mesmo já desfiz, né, quem acompanha meus vídeos antigos, quem acompanha o canal, tá ligado nisso, então, assim, na minha opinião, né, Hot Wheels, e aí, como eu falei, Hot Wheels, é, Jada, M2, Greenlight, todas as marcas, isso se encaixa também para todas as escalas de miniaturas, e brinquedos também, né, não só miniaturas, mas o hobby em geral, tá, pessoal, o colecionismo em geral, vamos dizer, claro que é muito mais legal a gente colecionar não visando investimento, né, não pensando em se desfazer da coleção, mas pode acontecer que uma hora ou outra, você vai precisar se desfazer, né, vai precisar de uma grana, e aí, cara, a primeira coisa que a gente pensa, são sim as miniaturas, são sim as nossas coleções, então, isso nada mais é do que um investimento, pessoal, eu vejo dessa forma, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, deixa seu comentário, tá, eu vou ler todos os comentários desse vídeo, tô curioso para ver, então, comenta, você que acompanha aqui meus vídeos, meu canal, às vezes, né, eu gosto de trazer esses debates com vocês, e hoje em dia, cara, como eu falei, tá muito aflorado esse tema, então, tem muita gente entrando agora também no colecionismo, já com essa cabeça, né, e aí a gente vê muito isso também nos RLCs, né, pessoal aí com um cacifzinho mais alto, né, vamos dizer assim, porque a gente sabe que não é barato, e realmente comprando para investir mesmo, para revender, é um negócio, pessoal, virou, cara, virou comércio, virou negócio, não tem para onde correr, tá, a gente vê isso nos eventos, né, a gente vê isso no colecionismo em geral, então, fortalece, deixa seu like, se inscreve, e deixa seu comentário aí, beleza, eu vou ler todos, valeu, pessoal, um abraço a todos, é nóis!